3SW Mores está no ar! Terceiro episódio do De Cara Com Loupas Nova eu estou recebendo gente, um ator que eu sou fã que eu amo, que eu não tenho palavras para descrever esse momento Muito obrigado. Eu comprei ele, eu comprei. Eu comprei, é. Tudo bom? Tudo bom. Conta pra gente a emoção de participar de um filme. Você que já perdeu os contos de quantos filmes você já fez? Eu ainda tenho contadinho lá. Não, eu fiz 60. 60 filmes. O primeiro quando o Valdobiano em 1949. 49, que legal. E conta pra gente a emoção de ter feito esse filme no sertão da Paraíba, aquele calor, aquele suor. Com o Guilherme. Uma pessoa maravilhosa. E o primeiro filme dele. Um filme honrado, corajoso. Que tem vários livros. É um filme que mudou por satisfeita. Temos saindo bem no filme. Eu gostava porque eu achei muito bonito. E que merece. Merece o sucesso e bem feito. Como que surgiu o convite, Lima, pra você ser o protagonista desse filme? Nós tivemos uma novela, Guilherme e eu, há muito tempo, chamada A Cor do Pecado. Exatamente. E ele era o meu rival. Aliás, acabou me matando esse rapaz. Foi, foi, foi. No fim ele me deu um tiro. E a mim conversou muito sobre a arte, sobre a novela. A novela não foi certo, meio dupla. Eu tô com essa cara de ganando do SBT. Foi uma versão, Lima. Do SBT. Ganando o SBT, né? Exatamente. 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 Mas tem que conversar algum número sobre isso. E eu não tinha uma novela. Tinha ideia de fazer uma novela. De contar comigo, com os aparelhos de manhã. E realizou o chatinho. Limão, você já tem mais de 60 anos de carreira. Já fez gêmeos, trabalhos, teatro, cinema, novela. Mas qual personagem que você mais se identificou? Um dos personagens que você mais se identificou em fazer? O que mais gostou de fazer? Não sei. O que mais me identifiquei, meu? Acho que foi o Sassá Moutinho. De qual nome? Sassá Moutinho. Sassá Moutinho. Não, não sei. Salvador da Pátria. Salvador da Pátria. É, o Sassá Moutinho. Ele era tão simples. Tão bonzinho. Você vai aprendendo mais e mais e mais. Sendo de menos e menos. E termina... Ele tinha um dom muito interessante no começo da novela. Ele põe a mão nas flores e elas desejavam assim. É bonito isso. Porque tem nisso. Ele segregou uma enzima lá que beneficia as flores. E no fim, quando ele fica um grande senhor, as flores não me sejam maiores. Que lindo. É bonito isso. Gostava de fazer isso. Maravilhoso, né? Acho também é fácil. Lima, qual o seu sonho hoje? O que você almeja ainda para o futuro? Você que é jovem, convito, maravilhoso. O que você sonha ainda? Eu tenho 68 anos. Esse cara aqui é muito interessante. O que não foi de nada? É. Então, eu... O sonho... Agora eu tenho resto. Eu gosto de viver dos crescer. O sonho muito mais... Eu tive muito... Eu tenho muito mais vida para trás do que para frente, né? Então, eu procuro viver de uma mínima grandeza que eu tinha vivido no meu passado. Porque eu tenho muito passado. Eu fui de mãe, era tri... Eu vim para São Paulo em caminhão de manga. Agora, dia 18 de setembro, é aniversário da televisão. No dia 18 de setembro de 1950, foi por lá a primeira transmissão de televisão na América Latina. Na televisão em São Paulo. No estúdio tinha 38 pessoas. Só tem eu vivo. Os que estávamos lá no primeiro dia. Então, nesse momento, quando ela chegou, eu tinha 20 anos. Quando a televisão chegou, então eu trabalhava droidamente. Eu posso me ver... Não tem mais muita testemunha para as minhas histórias, né? Porque Cassiano Mendes foi um grande testemunho. O Boni é uma pessoa que me estava muito bem com ele. Nós nos amamos muito. O que eu vou fazer é que eu quero é passar a liga do meu passado. Que se possível, revivendo a grandeza que tem por aí em dia. Gente, que gênio! Que gênio! Parabéns! Eu estou aqui sem palavras. Eu adoro e admiro pelo seu trabalho, pela sua história. Pela família linda que você construiu, que eu conheço alguns deles. Então, parabéns, que Deus continue aí, te mencione, te dê muitos anos de vida, ainda muitos trabalhos abençoados. E para finalizar, convido pessoal, para estar acompanhando o deserto, 14 de setembro, não se lembra de tudo. O deserto é um filme muito bonito, o Paulo, ele tem o orgulho de participar. Convido a vocês, irmão, e vejam os olhos de ver, vocês vão ver que filme lindo que é esse. Esse foi o terceiro episódio do De Cara com o Bob Osnob e com o Lima Duarte. Tchau!